Olá a todos, este vídeo é da série de comemoração dos 10 mil inscritos dos canais Fuja da Mentira e Inteligentista Dois canais indicados aqui Bom, esse vídeo vai ser interessante, vamos lá, por partes Bom, para quem vai prestar vestibular, ou está na escola e estão recomendando livros Existem vários livros que o Ministério da Educação acha importante no Brasil, não é verdade? Existem vários livros que a USP, a Universidade de São Paulo, acha importante para o vestibular Mas eu não quero falar deles Mas vamos tocar um pouquinho neste ponto Que livros legais a USP indica? Ela entende que é importante para uma pessoa que presta vestibular Que tal Memórias Póstumas de Brás Cubas? Aonde vai ficar se discutindo se ele é um autor defunto ou um defunto autor Que tal Memórias Póstumas de Brás Cubas? É uma coisa que é tão importante que pode mudar o Brasil A pessoa lê Memórias Póstumas de Brás Cubas Afinal de contas, Machado de Assis, não é verdade? Mas esse não é um livro tão ruim Na Universidade de São Paulo, por exemplo, o pessoal pede para se ler um livro que se chama Macunaíma O Herói Brasileiro É um personagem quase maldito, não é verdade? E que é um contra-exemplo de tudo o que é bom Que tal? Que tal ler Macunaíma? Que tal ler nas escolas? Que tal indicar para todas as escolas do Estado de São Paulo Ler um livro do Mário de Andrade Uma pessoa perturbada Que escreveu um livro perturbado Que faz mais mal à mente do que bem Que tal? Um herói brasileiro que é um maldito Que tal? Que tal ler isso para a universidade? Hã? Que tal? Que coisa, hein? O pessoal que indica esses livros deve ser muito, muito inteligente, não é verdade? Agora, tem um autor muito importante Que nenhuma universidade brasileira pede no vestibular Que as escolas não pedem para as pessoas lerem É muito interessante Um autor importante é esse cara aqui Eu diria que um dos maiores traidores do comunismo Ok? George Orwell George Orwell E seu livro 1984 George Orwell tem dois livros que, assim, me fascinam Um é A Revolução dos Bichos A Revolução dos Bichos É exatamente a aplicação de um modelo comunista Aonde os porcos colocam o fazendeiro que cuidava da fazenda Eles fazem um complô para colocar o fazendeiro para fora da fazenda E eles tomam a liderança Eles tomam a liderança E o cavalo Que é o personagem que eu mais fico louco O cavalo O cavalo É o maior trabalhador É o que mais acredita naquele comunismo implementado pelos porcos É o que mais trabalha e dá o sangue E quando o cavalo fica doente Os porcos vendem o cavalo Para humanos Para fazer sabão O cavalo O cavalo está doente Ele não está produzindo mais nada Embora ele tenha sido mais dedicado O que mais se esforçou E os porcos vendem ele para fazer sabão E em troca recebem geleias gourmet Para poder comer lá entre os porcos Só os porcos Só os porcos se dão bem O cavalo se dá bem O burrinho se dá bem O cavalo se dá mal O cachorro se dá mal Todo mundo se dá mal Mas os porcos Impressionante Impressionante É um livro que para quem gosta do comunismo Por favor leia Vocês vão abrir os olhos Vocês vão entender quem são os porcos Quem são os cavalos Quem são os cachorros É um livro que faz uma analogia Entre o que tem no comunismo E uma fazenda Com vários tipos de animais É um livro fantástico Mas o livro mais marcante do George Orwell É o livro 1984 Onde existe um regime totalitarista no mundo Se eu não me engano O mundo é dividido em três partes Essas três partes Criam uma pseudo-guerra Ficam uma jogando bomba na outra Para a população Um não gostar do outro Mas são só três blocos Se eu não me engano Grandes no mundo E as pessoas são controladas Por um personagem Um ditador Que se chama Big Brother A série de TV Big Brother Da Globo E que tem no mundo inteiro No mundo inteiro Em vários países Fala sobre Esse Big Brother Que controlava as pessoas Que olhava a casa das pessoas Tinha um aparelhinho lá A pessoa entrava em casa O Big Brother estava lá Por que você não está com o seu crachá hoje O que é esse livro Que você carrega na sua mão Né E nesse livro Eles fizeram uma lavagem cerebral Tão grande nas pessoas Mas tão grande Tão profunda Que Tem um caso lá De um rapaz Que está sendo torturado Por estar falando mal do Estado E quando o pessoal vai ver Como é que ele foi Como descobriram Que ele estava falando mal do Estado Ele está dormindo Em um sonho Ele falou Eu odeio o Estado E a filha dele ouviu isso E denunciou ele Percebe? Aí você fala o seguinte Ah, mas que filho faria isso? Hoje em dia Outro dia eu estava conversando Com um amigo meu Outro dia não Já faz uns 3, 4 anos E ele estava rindo muito Falando assim Ah, você não acredita Outro dia eu falei Que Para o meu filho Para ele não fazer tal coisa Se não ele ia apanhar E ele virou para mim E falou assim Se você levantar a mão contra mim Eu ligo para a polícia Porque minha professora ensinou Que qualquer coisa Qualquer coisa que eu vejo estranho em casa Eu posso ligar para a polícia E o cara dava risada Sabe? Olha como ele é inteligente Puxa Puxa vida Legal essas escolas, né? Ensinando o filho A trair o pai A enganar Não é isso? Lógico Tem casos de abuso Tem que denunciar Mas meu Já pensou Você dá um tapinha no seu filho E chega a polícia lá? Então esse livro aqui Esse livro 1984 Foi escrito antes de 1984 E ele previa um futuro Ele previa um futuro Lá em 1984 Graças a Deus Esse futuro não se concretizou ainda Estamos quase lá Mas não se concretizou ainda E ele escreveu isso Para pessoas boas Que nem eu Ou você Tomarmos atitudes Para que essa ideia De comunismo Horrorosa Não fosse implantada Só que o que aconteceu Foi o inverso Os comunistas olharam E falaram E usaram isso como manual É um manual perfeito Olha só A troca Das palavras Da ideia Das palavras Que o comunismo Tanto usa É quebrar o dicionário Da nossa cabeça Então olha só Para vocês terem uma ideia Dentro desse Do partido comunista Deles aqui Que eles chamavam de Inner Partido interno Inner Part Eles Eles tinham O ministério Da paz O ministério da paz Basicamente fazia guerra Olha só Inverte Percebe? O ministério da paz Era o que fazia guerra Era o que matava as pessoas Etc O ministério da fartura Era o que administrava a fome Puxa O ministério da fartura É o que administrava a fome O ministério da verdade É o que trocava Todos os fatos históricos Mudava tudo O ministério da verdade Vocês percebem Que está tudo invertido E eles tinham Uma frase Uma frase do partido Que falava O seguinte Liberdade É escravidão Essa é a maior Troca De palavras Que o comunismo Já fez Olha só Liberdade É escravidão Então se você O comunismo diz assim Se você é livre Você é escravo Agora inverte Inverte isso Se liberdade É escravidão Escravidão É liberdade Olha só que maravilha É isso que o comunismo prega O comunismo prega isso Ao pé da letra Eles falam pro povo O povo Olha só Se você estiver livre Se você estiver livre Pra você ganhar seu dinheiro Etc Tal Você vai ser escravo do dinheiro Então não seja escravo do dinheiro Pra você não ser escravo do dinheiro Certo? Pra você não ser escravo Do dinheiro Você tem que conseguir Uma liberdade Essa liberdade O que que é É você Depender do Estado Então o que acontece A frase era Liberdade é escravidão Não queira ser livre Liberdade é escravidão Você vai ficar escravo do dinheiro Se você for livre Agora escravidão do Estado É liberdade Olha só Então o comunismo Ele faz isso todos os dias Todos os dias Ele troca palavras Eles são especialistas Em trocar significados da palavra Que nem eu já falei Num vídeo aqui Tem um vídeo Que eu falo só Sobre a palavra burguês Fala que burguês É uma coisa ruim A palavra burguês Que eles usam O termo burguês Cunhado por Karl Marx É uma merda Desculpa É uma porcaria Então o que acontece É A palavra burguês É uma palavra bonita Né Significa Puxa Pessoas que conseguiram Desbancar o sistema feudal Pessoas que foram É Não desbancaram Na guerra Ou qualquer coisa do tipo Mas desbancaram Indo pra fora dos feudos Montando burgos E morando nos burgos Esses eram os burgueses Sapateiro O ferreiro E assim vai Então Puxa vida Eles destroem O significado das palavras E quando eles destroem O significado das palavras Eles reconstroem as frases Tá Com as palavras certas Então por exemplo Outro dia a gente Teve a oportunidade De ouvir o Lula Falando que Se ele ganhar A eleição em 2018 Ele vai Regulamentar A imprensa Legal Só que a palavra Não é regulamentar O que ele vai fazer? Ele vai Oprimir As informações Ele vai cortar As informações Ele vai censurar Então Uma lei de censura Se chamaria Uma regulamentação Todas as palavras São trocadas Então quando você Conversa com um comunista Você tem que ouvir Cada uma das palavras Dele E ver se ele Tá usando elas De forma correta É medonho Conversar com um comunista Porque ele usa Palavras assim Ai coitadinho Do pobre Aí você fala assim Quem que é o pobre? É o porteiro? Não, não Pobre é o cara Que tá na prisão E já matou 20 pessoas Não, não, não Cara Isso não é pobre Esse cara É o cara mal Pobre pra mim É a pessoa Que luta Pra tentar Colocar comida em casa Então assim Todas as palavras Eles trocam É uma perturbação Mas voltando A esse livro aqui 1984 Do George Orwell A Apple Fez uma propaganda Inclusive sobre isso Sobre o Big Brother Quem assiste Big Brother Merece Merece viver no Big Brother Quem assiste Big Brother Porque acha Tem mulheres bonitas Etc Merece Perder a liberdade Ok? Merece Ok? Quer dar audiência Pro Big Brother? Beleza 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 Só a mente está algemada Ok? Mas vamos lá 1984 Quero falar sobre este livro Por um motivo muito específico Eu já li esse livro outras vezes E alguém me chamou atenção Por um trecho do livro Que passou batida A primeira vez que eu assisti E eu vou falar sobre Esse trecho Desse livro 1984 É um trecho Parece estranho É um trecho tirado Dentro de uma tortura No livro Mas eu quero falar Sobre esse trecho Porque tem muitas pessoas Boas Que ficaram muito nervosas Com o Por eu ter falado Que eu apoio O modelo Da Terra Plana E as pessoas Ficaram muito nervosas Tem um canal Que eu gosto muito Que eu assisto Que é o Encarando Sobrenatural Que ele ficou bem bravo Com esse negócio Da Terra Plana Tirou os terraplanistas De pessoas Meio Devagar E eu quero deixar Eu quero deixar um recado Eu tive Eu tive Eu tive assim Tristeza De ver Como você pode Criar uma mentira Em cima de uma verdade O vídeo É uma mentira Total Sobre o livro Leia o livro Vai dar trabalho Vai dar trabalho Você aproveita E lê o livro Revolução dos Bichos É Muito interessante Do mesmo autor George Orwell Mas eu estou aqui Com um livro Que é onde Eu vi Esse trecho Muito interessante E eu vou ler Para vocês Aqui está em inglês Eu não tenho Meu livro 1934 Aqui em português Mas O cara coloca Um trecho aqui Nessa discussão E é o seguinte É Olha só É uma conversa Entre duas pessoas O O'Brien Que é um membro Poderoso Do partido Comunista Que é o que chama Inner Party E Que é uma elite Que controla Todo mundo E um O protagonista Do livro Que se chama Winston O Winston Está sendo torturado Porque ele se apaixonou Por uma mulher E Isso Nesse mundo Deles É errado Porque a pessoa Só pode se apaixonar Pelo partido Então Tudo bem Você sabe O comunismo É isso O comunismo Ele é baseado Em mentiras Então por exemplo No Brasil O comunismo Defende os gays Mas Em Cuba Matou todos os gays E na Rússia Também matam os gays Então Mataram os gays O comunismo Defende minorias No Brasil Mas em outros lugares Eles mataram as minorias Então assim O comunismo Ele é muito flexível Se ele encontra Poder nas minorias Ele vai pelas minorias Se ele encontra Poder nas maiorias Ele passa Pelas maiorias A base do comunismo É o poder Eles querem um poder Só isso Então aqui Basicamente Ele colocou um trecho Onde você Onde Basicamente Eles estão falando Sobre o poder Sobre o slogan Que liberdade é escravidão E E tudo mais Esse cara Winston Ele é um Um cara Que muda a história O Winston É empregado Desse partido Ele não é o O'Brien O O'Brien É o opressor O Winston Ele é simplesmente Uma figura Que ele pega Textos dos jornais antigos E adequa eles A verdade Ou seja Ele muda O que aconteceu Então se o partido Matou tantas pessoas Ele troca lá Que tantas pessoas Foram mortas Por traição Ele troca A ordem Ele muda a história Ok Ele muda a história Então o Winston É um personagem Que ele já sabe Que a história É toda uma mentira Tá Quem é inteligente Sabe A segunda guerra mundial É contada de um jeito Na Rússia É contada de outro jeito Nos Estados Unidos É contada de outro jeito Na Alemanha É contada de outro jeito No Brasil Por quê? Porque o Brasil Tem um governo Que controla a informação Estados Unidos tem outro Rússia tem outro E cada um tem uma visão Diferente Essas visões Podem não estar erradas Mas elas não estão completas Neste caso aqui Eles estão mostrando Uma visão errada Mas vamos lá E tem um trecho Muito interessante Onde o O Winston Fica falando o seguinte Olha Vocês não controlam tudo Porque vocês não controlam O clima Vocês não controlam Ele falou Olha como o mundo O mundo É pequeno perto do universo E o O'Brien Está contando coisas Para ele Ele fala assim Olha A gente muda a história A história que todo mundo Conhece É a história Que a gente mudou Ele fala isso A gente mudou a história E de repente Ele fala O Winston Está falando assim Mas olha só As estrelas Estão tão longe Né O mundo Antecede as pessoas E etc E olha só Que interessante Ele fala aqui Vamos ver aqui Ele fala o seguinte Ele fala assim Olha Nós controlamos Tudo Porque nós controlamos As mentes Então Basicamente O que ele está dizendo É o seguinte Mesmo que chova Se a gente disser Na televisão Que não choveu A maioria das pessoas Vai entender Que não choveu Então Eles controlam De certa forma Até o clima E ele continua Olha só Por exemplo Aqui O Winston Diz O O O cara que está sendo torturado Diz assim O universo inteiro Está fora de nós Olha as estrelas Elas estão Milhões De anos Luz E o opressor Diz assim Você não tem ideia Do que são as estrelas Elas são Pequenos Pedaços de fogo A poucos quilômetros De distância Tá Ele fala Ele fala A terra É o centro Do universo O sol E as estrelas Giram No entorno Da terra Aí o Nisso o cara Que está sendo torturado Começa a ter uma convulsão Né E o O cara Continua o seguinte Para certos propósitos Nós Utilizamos Outros modelos Ele fala Quando nós navegamos Num oceano Ou quando nós Predizemos Um eclipse Nós assumimos Que a terra Gira No entorno Do sol Que é uma estrela Que estaria a milhões E milhões De quilômetros Mas Isso é um modelo Duplo Da astronomia Os dois modelos Podem ser usados Agora As estrelas Estarem distantes É conveniente Para nós Nós Controlamos A revisão Por pares E assim Esse momento Da tortura É um momento Onde tem Duas informações Diferentes Tá Ela é um modelo Assim Está sendo Feita uma lavagem Cerebral No Winston No final Da lavagem Cerebral O objetivo Do cara É Ele faz uma pergunta Dois mais dois É igual a cinco Isso é verdadeiro Ou falso O Winston Diz Isso é falso Então Eles vão lá E dão um choque Eles colocam o cara Sobre confinamento Eles fazem várias coisas Só que no meio Disso tudo O que o cara Fica fazendo Na lavagem cerebral Ele fica mostrando Que tudo que o Winston Sabe É mentira Então ele fala assim Tipo Você sabe a história A história Tá bem contada O cara fala Não, tá bem contada Ele fala Mas você sabe Que você trabalha Manipulando a história Como é que você tem certeza Que a história Tá bem contada Ele começa a pegar Um monte de Coisas Que o Winston Sabe E mostrar pra ele Que aquilo era mentira E de repente O que ele coloca Ele mostra pro Winston É que tudo que ele sabe Tudo que é verdadeiro pra ele É mentira Quando o cara Vai absorvendo isso Ele percebe Que tudo tá desmoronando A história é uma mentira Pro Winston Porque ele já descobriu Ele mesmo trabalha nisso Quando ele descobre Que tudo que ele aprendeu Na escola É uma mentira Ele vai colapsando Internamente Ele vai colapsando Vai desmontando A mente dele E de repente O último ponto Quando ele chega A conclusão Quando o cara Mostra pra ele Que na verdade O sistema solar Não o sistema solar É leocêntrico Ou seja O universo roda Em volta do planeta Terra O centro de tudo É o centro da criação O Winston começa Ele desmorona de vez E quando ele percebe Que aquilo é uma verdade Ele vira pro cara E fala assim 2 mais 2 é 5 Acabou Tudo bem Por favor Não me conte mais Não quero saber Se você me falar Que é 6 é 6 Pra vocês terem uma ideia Uma coisa muito interessante Que ele fala aqui no livro É assim O Winston diz assim A Terra tem bilhões de anos E o outro diz assim Você não entende Você não entende Quem cria Quem criou a Terra Criou Quem pensa Basicamente é isso Ele fala assim O que cria a realidade É o pensamento de todos Então assim É como se Deus Tivesse depositado em nós Uma força tão grande Que quando ele criou o mundo Esse mundo Que a gente conhece Essa realidade É mantida Pela forma como todos pensam Então se todos pensam De uma forma verdadeira Esse mundo é uma maravilha Agora Se todo mundo pensa Liberdade é escravidão O mundo vira O mundo de 1984 Onde liberdade é escravidão Então você Puxa vida Sabe É uma coisa que eu fico assim Meio chateado Aqui nos Estados Unidos Todo mundo quer trabalhar Por conta própria É impressionante Impressionante Outro dia eu tava conversando Sobre vacinas Com um colega meu E ele falou assim Ah mas se você trabalha Por conta própria no Brasil Você é obrigado a tomar vacina Eu falei não Ele falou Você de certa forma Você consegue né Você não tem que mostrar Pro seu chefe A carteira de vacinação Não é isso Aí ele falou Mas vai Então não tem problema nenhum A maioria das pessoas Trabalha por conta própria Eu falei Cara desculpa No Brasil A maioria das pessoas Não trabalha por conta própria Aí ele falou Ah cara Você tá de brincadeira Eu falei não Não A maioria das pessoas Trabalha por conta própria Difícil né Então assim Por que? Porque as pessoas Têm medo de ser livre Já pensou? Eu tô livre E eu não sei se amanhã Eu vou receber salário Ou não Sério Eu por exemplo Eu sou apaixonado por isso Se Eu sou livre Agora Quanto que eu vou receber Mês que vem? Eu não sei Eu não sei Se eu vou fazer uma consultoria Eu não sei Eu não tenho a menor ideia Quanto eu vou receber mês que vem Mas Quem sabe Pode ser um milhão Pode ser cem mil Pode ser dez mil Pode ser zero Eu posso perder cem mil Posso perder um milhão Não importa A questão A questão é Eu sei Que não tá nas minhas mãos Tá na mão do Criador do Universo Deus Todo-Poderoso E eu prefiro acreditar nele Na verdade dele Na força de vontade dele Do que na minha Ok? Por que? Porque a gente recebe o que a gente merece Se eu merecer receber menos O que eu posso fazer? Melhor eu receber menos Do que eu receber mais? Se eu merecer Vamos supor A pessoa merece receber menos Do que ganha Ela recebe mais do que ganha O que vai acontecer com ela? Ela vai perder de uma forma desgraçada Não é isso? Ou com doença Né? Ou etc O cara foi lá Ganhando a mega cena Aí Casou com uma mulher Lá que mostrou outro dia Que a mulher casou com o cara Aí o cara perdeu as pernas A mulher matou ele E pegou o dinheiro Saiu com os amantes E coisas do tipo Sério Não é melhor não ter Não ter esse problema? Então assim É o que a gente tem que fazer Pra gente ganhar mais Ou qualquer coisa do tipo A gente tem que se corrigir Corrigir Pedir perdão Perdão Por errar tanto Não é isso? Então Liberdade é liberdade Esse é o termo Aqui no livro diz Liberdade é escravidão Liberdade é liberdade Escravidão é escravidão Ok? Escravidão é escravidão Liberdade é liberdade Hoje em dia A gente tem que fazer Uma lava de cerebral As pessoas Pra convencer elas Que liberdade é liberdade Escravidão é escravidão Dinheiro é dinheiro Felicidade é felicidade E assim vai É quase uma piada Não? Mas é isso Esse livro aqui 1974 Assim Se você não quiser Ficar deprê Não leia Não é um livro Que eu indico assim Eu vou fazer um vídeo Indicando um livro Muito interessante Mas este livro aqui Se você não quiser Ficar deprê Não leia Se você estiver curioso Sobre a terra plana Leia o capítulo 2 Lê lá o momento da tortura Lê lá a conversa Entre os dois Você vai ficar de boca aberta O cara Lá muito antes Lá em 1950 e pouco Escreveu um livro Chamado 1984 Já falando sobre isso Percebe? Antes de Em tese o homem Para a lua Esse cara já estava Falando sobre isso Então assim Liberdade é liberdade E não tem troca Se você aprendeu Que liberdade É ganhar O mesmo valor Todos os meses Sem nenhuma dúvida Ser funcionário público Etc Isso vai te dar liberdade Cara Reveja Veja A palavra liberdade Significa uma coisa A palavra escravidão Significa outra Tá A palavra estabilidade Significa uma coisa A palavra instabilidade Significa outra coisa E não tem nada a ver Com não previsibilidade Instável Não quer dizer Não previsível Ok? Quer dizer Não previsível Não quer dizer instável O instável É não previsível Mas O não previsível Não quer dizer instável Você aprende Que não previsível É uma estabilidade No mundo Se você Sair do Brasil E andar Até o Sei lá A Venezuela Você vai ver Que todos os dias Vão ser diferentes Vão ser imprevisíveis Mas isso não é instável Instável É um prédio que cai Instável É uma ponte Que cai Instável É uma pessoa Que está feliz Depois está triste Depois está feliz Depois está triste Não é isso? Agora uma pessoa Que está feliz E de repente De uma hora pra outra Vê uma notícia E fica triste Essa pessoa É imprevisível Mas ela não é instável Ela está indo pela lógica Ok? Então Essa pequena mensagem Só pra dar uma Cutucada Uma cutucada Em quem diz Que a terra plana Não é importante Que a terra plana Não é um assunto importante Ela é um assunto importante Eu acho que Se você não tem o direito De questionar Você Você está Você está se tornando Escravo de uma ideia Você está se tornando Escravo de algo Não seja escravo Questione É grátis Free Você pode fazer à vontade O dia inteiro Incomoda? Incomoda Mas Faz parte Uma hora a gente aprende A mexer com isso Não fiquem nervosos Não fiquem tristes Com essas coisas Isso não é importante Vou explicar pra vocês Em outros vídeos Porque a gente tem que ficar sempre feliz E é isso Por hoje é isso E pra quem odeia O modelo da terra plana Capítulo 2 1984 Leia com carinho Por hoje é isso Muito obrigado 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 Obrigado